Um ano depois, um gote e mais de 20 milhões de cópias vendidas, finalmente vamos ganhar o DLC de Elden Ring, é como um presente para os fãs, finalmente temos a DLC oficialmente anunciada. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez o que esperar da DLC Shadow of Earth 3 do Elden Ring. Deixa eu já deixar um salve para os novos membros que chegaram no canal, obrigado galera, considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios, além de vantagens aqui dentro do próprio YouTube, e lógico você vai estar colaborando para a gente concluir, finalizar, desenvolver projetos incríveis aqui dentro do meu canal de games, obrigado de coração galera, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre, agora você que está chegando agora, calma, eu não quero seu like ainda de graça, não precisa se tornar membro, nada, assiste o vídeo até o final, se você gostar e sim lá no final você deixa seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. A FromSoftware anunciou a mais nova DLC de Elden Ring, a DLC se chama Shadow of Earth 3, que em português seria Sombra da Térvore. No site oficial eles confirmaram que a DLC vai ser lançada para todas as plataformas que o game já foi lançado originalmente, isso quer dizer que a DLC vai sair para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC, mas eles ainda não anunciaram quando vai sair, apenas falaram que vai demorar um pouco, os caras foram claros com relação a isso, muitos acreditam que essa DLC não estava sendo planejada, mas galera como o jogo foi um tremendo sucesso, inclusive ganhando o GOT 2022, a FromSoftware pode ter incluído no seu cronograma a produção dessa DLC expandindo a história do jogo. Não explicaram basicamente nada sobre o que teremos nessa DLC, mas pela demora que deve ter para o seu desenvolvimento ser finalizado, a gente pode supor que vai ser uma DLC gigantesca, talvez mostrando um mapa totalmente novo ou talvez remodelando o mapa já existente para algo diferente. Na imagem promocional usada no anúncio da DLC, temos alguns elementos interessantes que podem servir de pista para o que está por vir. Temos um personagem presente na imagem que, pela aparência galera, parece ser o Miquela. Para quem não lembra, Miquela é um dos empírios, filhos de Marika e Radagon, e irmão gêmeo da Malene, exatamente ela a temida. Porém, Miquela e Malenia nasceram amaldiçoados. Enquanto Malenia nasceu com a podridão escarlate que deteriorava seu corpo gradativamente, Miquela nasceu com a juventude eterna, condenado a ficar com o corpo de criança pelo resto da vida. Os gêmeos partiram numa jornada em busca de acabar com suas respectivas maldições, e nisso eles encontraram uma árvore sacra. Miquela decidiu se fundir com essa árvore, na esperança de usar as propriedades divinas dela para se livrar da maldição e também de se livrar do seu status como um empírio. Mas antes de conseguir completar esse processo, Miquela, ainda fundido com a árvore, acabou sendo sequestrado pelo Moga, que queria transformar Miquela em uma divindade e governar as terras intermédias através dele. Mas o Moga falhou, isso porque Miquela não respondeu às suas tentativas de ser despertado. Aí rolam os eventos do game, onde o nosso personagem imaculado derrota o Moga. Só que pessoal, Miquela parece continuar ali, numa forma de casulo, ainda para ser despertado. Outro detalhe importante é que esse personagem está com o Torrent, o cavalo da nossa aventura. Provavelmente a gente deve conhecer um pouco mais das origens dele. A Rani, inclusive, no início do jogo, diz que o Torrent pertencia a outra pessoa, o Torrent pode ter pertencido a Miquela, e as histórias desses dois personagens estejam conectadas. Ao que dá a entender, essa DLC pode tratar justamente do despertar de Miquela. Talvez a nossa missão seja encontrar e despertar Miquela, e talvez depois de despertado ele deseje encontrar sua irmã Malene. Mas como sabemos, Malene acabou sendo morta pelo nosso personagem, e talvez isso torne Miquela em nosso inimigo. Ou então Miquela pode pedir a nossa ajuda para tentar reviver a Malene. Malene. Se a DLC se passar depois do final do jogo principal, é possível que a gente possa reviver a Malene usando o poder do Elden Ring. Existe também a possibilidade da DLC se passar antes do jogo original, e aborde justamente a busca de Miquela em Malene, pelo fim das suas respectivas maldições. Agora galera, se for isso, nós provavelmente criaremos um novo personagem para sair nessa nova aventura. E talvez a gente possa reencontrar antigos inimigos que derrotamos no jogo principal, como o próprio Radan. Mas dessa vez sem ser afetado pela podridão escarlate, seria interessante ver em primeira mão como eram as as terras intermédias durante os eventos dessas grandes guerras. Agora na imagem onde tem esse personagem que a gente teoriza, seu Miquela, tem também lá no fundo a própria Tervore. Mas nesse caso a árvore está toda danificada, parecendo estar se desfazendo, ou coisa parecida. Muito diferente do que vemos ao longo de todo jogo principal. Isso pode significar que a DLC pode se passar depois da história principal, e que o final da jornada do maculado tenha resultado na Tervore ficar desse jeito. Quem sabe, talvez a jornada de Miquela termine com a Tervore sendo completamente restaurada. Agora sobre mecânicas de gameplay, não temos mais informações oficiais para falar no momento. Mas a gente pode supor que vai ter alguns aprimoramentos, por exemplo, novas armas, novas armaduras e itens cosméticos. Caso a gente tenha que criar um novo personagem do zero, talvez novas classes possam ser incluídas no jogo também, já que algumas foram excluídas do jogo original. Mas por enquanto está tudo na base da especulação e teorias. Fato é galera que Elden Ring está voltando com tudo, e essa DLC pode trazer muito mais conteúdo extra para fazer a gente voltar para as terras intermédias. Pegou todo mundo de surpresa, e que surpresa boa! A notícia sobre a DLC chegou praticamente na madrugada por volta de 5 horas da manhã, provavelmente por conta do fuso horário lá do Japão, quem sabe? E é claro que eu quero saber a sua opinião, o que você achou do anúncio da DLC de Elden Ring? Nova função do YouTube, lembrando que quem responde, comprando uma mensagem através do Valeu Demais, além de ter sua mensagem em destaque nos comentários, pode fazer uma nova pergunta que eu vou te responder em vídeo no formato shorts, e claro, você colabora diretamente na produção de conteúdo aqui do meu canal de games. Pô galera, eu fiquei feliz demais, eu achei que seria como o Sekiro, que infelizmente acabou não ganhando um DLC, um jogaço. Mas graças ao sucesso, mais de 20 milhões de cópias vendidas, não dava para ignorar esse DLC. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre, você que chegou agora seja muito bem-vindo ao meu canal de games, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, eu sabia que você iria gostar desse vídeo, agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações, para os próximos vídeos é isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri